Oh linda, linda, não vem falar pra mim que tu não é a mulher da minha vida Oh vida, oh vida Dengosa toda delicada, malandreada, olha só esse jeitinho de menina arretada Tá empolgada, tá irritada, briga comigo toda hora Por qualquer parada, não falo nada, te acostumei E amo ela de janeiro, de dezembro, último dia do final do momento Falou em inglês que ela entende nada do meu português Mas sei que o destino preparou algo certo Porque ficar sem ela é como viver no deserto, deserto do Saara Eu somente a dama, I love you, minha namorada Você não vale nada e eu também Que droga do caralho, tu me faz tão bem Pois todo dia tem brigas que vão, brigas que vêm Relaxa neném, relaxa nem vem, relaxa meu bem Quantas na minha olávia, quantas quer ser namorada E tu com esses ciúmes, coisa que não dá em nada Maluca, controladora, bandida, dominadora Me ameaça dar um tapa, se me ver olhar pras outras Suave, eu tô de boa Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Amor assim não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Tu vai ter que mudar Não dá, não dá, não dá, não dá Amor assim não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Tu vai ter que mudar Não dá, não dá, não dá, não dá Amor assim não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Tu vai ter que mudar Não dá, não dá, não dá, não dá Amor assim não dá Não dá, não dá, não dá, não dá E não dá em nada Som de quebrada Som de quebrada Som de quebrada